Música Vamos agora conversar com o coordenador do curso de fisioterapia, fisioterapeuta e escritor, Luiz Henrique Salles. Meu caro Luiz Henrique, é um grande prazer. Bom dia. Bom dia. É uma satisfação poder voltar aqui ao seu programa. Luiz, você recentemente lançou um livro, Obesidade e Emagrecimento, e é um livro voltado para todo o público, uma vez que é um tema que está, como se diz, está top agora. Sem dúvida. A obesidade ocupa um local de destaque, infelizmente, nesse século XXI, e juntamente com mais alguns professores aqui do Centro Universitário, a gente resolveu escrever essa obra com literatura atualizadíssima sobre a obesidade, suas consequências, complicações em relação à saúde das pessoas. Agora, Luiz, vamos falar para as pessoas aonde é que a obesidade e o emagrecimento entram na fisioterapia. Na verdade, diretamente, a fisioterapia é a ciência que trabalha com o movimento, e por trabalhar com o movimento, todo movimento tem um gasto energético, então quanto mais ativo, quanto mais movimento o indivíduo realize, sem sombra de dúvida, menos chance ele tem de se tornar obeso. Claro que tem componentes genéticos que influenciam sobre isso, e dentro da fisioterapia a gente tem um programa específico, que é o programa de reabilitação cardiopulmonar, onde essa parte de recuperação das funções cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, elas vão interferir positivamente, não só na resistência à insulina, como também na melhora da função das células beta do pâncreas. Ou seja, é mais um campo de trabalho para o fisioterapeuta. Sem dúvida, é uma especialidade de 2015, então é uma especialidade que foi reconhecida em 2015, então é algo novo, a parte de fisioterapia cardiovascular, e dentre todas as outras áreas, todas as outras gamas de atuação que a fisioterapia tem, ela tem essa da fisioterapia cardiovascular. Um outro campo que eu queria destacar, Luiz, é a questão da terceiridade. Como você brilhantemente colocou na nossa última conversa, o que todo idoso tem em comum é a perda da autonomia, e nisso a fisioterapia é de grande valia. Sem dúvida, a perda da autonomia, da capacidade funcional que a gente diz, capacidade que o indivíduo tem de executar as funções cotidianas, ele vai perdendo com o tempo, e sem sombra de dúvida, a fisioterapia. Quando ela não recupera essa perda, ela atrasa o ganho dessa perda que acaba acontecendo com as pessoas, que é uma situação esperada, é uma estratégia do próprio corpo humano, ou seja, ele vai diminuindo as funções com o passar dos anos, e as pessoas estão envelhecendo, não mais rápido, mas por um tempo maior. Então hoje a expectativa de vida é maior, e por ser maior, sem sombra de dúvida, essas pessoas todas que chegaram aí na terceira idade, elas vão sim precisar realizar algum tipo de recuperação motora, de reabilitação motora, e isso a fisioterapia faz muito bem. Quer dizer, esse é um dado muito importante e interessante, que significa que as pessoas vão ficando, não só cada vez mais velhas, como elas vão ficando velhas durante muito mais tempo. Sim, velhas por mais tempo, e pessoas que tiveram um estilo de vida muito ativo. Então o idoso de hoje não está aceitando mais aquela ideia de ficar sozinho dentro de casa, sem autonomia, com as pessoas fazendo as atividades deles. São pessoas que trabalharam, que foram ativas na maior parte da vida, e querem também continuar ativos nessa fase da vida. E como essa fase está durando um pouco mais do que nas últimas décadas, as pessoas estão vivendo um pouco mais, a expectativa de vida aumentando, as pessoas querem se envelhecer, mas com uma qualidade, e que essa qualidade de vida está diretamente associada à capacidade funcional. Aqui na FEP, o pessoal, os alunos de fisioterapia, eles são preparados já para essas questões? Sem dúvida, né? Hoje a gente, dentro do curso de fisioterapia aqui da FEP, a gente trabalha com essa relação, de acompanhar a evolução humana, para a gente ter a condição de adaptar os nossos alunos especificamente para esse tipo de tratamento. Então, hoje o aluno que sai daqui, ele sai preparado para atender os pacientes com dificuldades, déficits, né? De capacidade motora, tanto no aspecto do envelhecimento, como também na parte de doenças cardiovasculares, respiratórias, traumato-ortopédicas, reumatológicas, a parte de fisioterapia do trabalho, a fisioterapia preventiva na unidade básica de saúde, essa assistência primária, que é importante, visto que esse sistema de saúde hoje, ele é frágil, é um sistema de saúde sucateado, então a gente tem que fazer o possível para intervir de forma primária, para evitar internação, utilização de medicamentos prolongados, e esses indivíduos tenham uma qualidade de vida novamente eficiente. Isso é muito importante, isso é muito bacana. Agora, dentro disso, Luiz, quais são os quesitos para um bom fisioterapeuta? Qual o talento que alguém que pretende fazer fisioterapia precisa ter? Essa é uma resposta que está imediata aqui na minha cabeça, sem sombra de dúvida, que é gostar de pessoas, isso eu sempre falo em todas as nossas conversas, e quando as pessoas também me perguntam, eu falo exatamente isso, tem que gostar de pessoas. Agora, tem que se dedicar, hoje a gente acaba lidando com um adolescente, esse indivíduo que está entrando na fase adulta, é o nosso público maior aqui de alunos, e eles têm uma relação de mediatismo, então eles querem no primeiro ano já se tornarem fisioterapeutas, e isso é uma coisa que não vai acontecer, isso vai demorar aí ao longo de cinco bons anos, 4.400 horas, ou seja, é muita dedicação. Agora, o importante, sem sombra de dúvida, é se dedicar, é entender essa responsabilidade que o profissional de saúde tem, a responsabilidade que a gente tem sim, de fazer um papel de mudar o mundo, e é o que a gente cobra muito aqui dos alunos, não é uma filosofia de profissão, não é uma filosofia de vida, é um ideal, um ideal de vida, um ideal de profissão, que sem sombra de dúvida, quanto mais as pessoas se movimentarem, mais ativas elas serão, e sem sombra de dúvida, mais felizes elas serão, porque a condição desse devir, dessa unidade de movimentação de vida, é movimento, ou seja, a movimentação de vida, ela depende do movimento, que é a unidade primária, e é isso que a fisioterapia vai lutar, para conseguir com que todas as pessoas tenham, de uma maneira ou de outra, essa capacidade de vida. O curso de fisioterapia, então, ele tem a duração de cinco anos? Cinco anos, período diurno, as atividades acontecem, preferencialmente no turno da manhã, no início do curso, dois primeiros anos, mas depois já começa com as aulas práticas, em hospital, unidades que a gente tem ambulatoriais avançadas, então o aluno já começa a ficar, num período mais integral, a partir do final do segundo ano, terceiro, quarto, até o quinto ano, aí ele vai ter atividade nos dois períodos, manhã e tarde, sim. Quantas vagas vão ter para fisioterapia, nesse vestibular de verão, Luiz? Então, nesse processo seletivo, vão ficar disponíveis 15 vagas, para fisioterapia, no processo seletivo de verão, e que vai acontecer no dia 19 de janeiro, de 2019, e as inscrições estão disponíveis, até dia 16 do 1, pelo site da FEP. E se alguém tiver algum interesse, se tiver alguma vontade de conhecer um pouco mais, aqui da fisioterapia, e também da FEP, eu estou à disposição aqui até o dia, a partir do dia 15 de janeiro, eu já estou à disposição aqui na FEP novamente. Luiz, foi um grande prazer, é sempre muito legal conversar com você, sucesso! Eu que agradeço, Otávio, mais uma vez, e um abraço a todos, é isso aí. Esse foi o coordenador, fisioterapeuta, escritor, Luiz Henrique Salles, conversando conosco aqui, no Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama, ele como coordenador do curso de fisioterapia da FEP, Centro Universitário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho